E aí, tudo bem? Vamos de Skyrim, encerrar o ano com chave de ouro. O dragão. Na verdade isso é uma Uetala, momento nerd. É uma Uetala, porque o dragão ele tem quatro patas. A Uetala no lugar das patas da frente tem asas. Repara, ele não tem duas patas na frente. Simplesmente, o melhor jogo de todos os tempos. Comentem. Que graça de paisagem. Paisagem nórdica. E temática, meu Deus. Oi? Acordei. Você está tentando atravessar a fronteira, certo? Você está tentando atravessar a fronteira e ir para os Estados Unidos. Então, para resumir, para quem não sabe, se bem que acho que a maioria já sabe a história. Esses aqui, os Stormclox, fizeram uma rebelião contra os Imperios. Só que foram emboscados. Emboscados. Emboscados, eu vou. Emboscados. O que? A gente está indo ser executado porque não tomou o remédio? Oh, meu Deus. Onde estão nos levando? Eu não sei onde estamos indo, mas o Sovngarde nos espera. Não, isso não pode acontecer. Isso não acontecer. Está assim, filho. Ei, em que cidade você é de, Horstief? Por que você importa? Os últimos pensamentos do Norde deveriam estar em casa. Rorikstead. Eu... Eu sou de Rorikstead. General Talia, senhor. O headman está esperando. Vamos lá. Vamos acabar com isso. Rorikstead. Mara, Demela, Kinnereth, Akatosh, Devines. Por favor, me ajuda. Olha, o General Talia está com eles. E parece que os Thalmor estão com eles. F***, Elves. Eu espero que eles tinham algo a ver com isso. Eu sou Helgen. Eu era uma garota de uma garota de aqui. Eu me pergunto se o V-Lod ainda está fazendo essa meia com juniça de vermelho. É engraçado. Quando eu era um garoto, as caixas e as caixas me deixaram sentir tão segura. Quem são eles? Onde estão eles? Eu acredito que naquela época, as execuções matinais deviam ser o programa da criançada, né? Não tinha sábado do homenemado? Cara, eu não aceitaria ser executado assim. Morria lutando. Ele vai fazer o que? Ele vai te matar se você resistir? Ele vai te matar se você resistir? Ele vai te matar se você resistir? Você tem que dizer eles. Nós trabalhamos com você. Isso é um erro. Ele vai para o bloco quando chamamos seu nome. Uma vez em uma vez. O Império adeusam suas listas malas. Ulfric Stormcloak. Jarl of Windhelm. É uma honra, Jarl Ulfric. Jarl of Riverwood. Jarl of Rorikstad. Não! Eu não sou um rebelde! Você não pode fazer isso! Espere! Espere! Você não vai me matar! Archer! Alguém mais se sente como... Espere! Você tem que ser morto. Quem é você? Espere! Você tem que ser morto. Quem é você? O dragão. Mas eu vou de Kajit. Apesar que não é tão parecido com o leão né. É mais para gatos esse bicho. Mas eles têm mais simil... São parecidos. Eles são parecidos. São felinos. Olha que gatinha hein. Vamos ver. Deixar ele mais parecido para o tigre Eu gosto muito de leões e tigres Inclusive eu tenho um escudo grego Que o símbolo no escudo é um leão Esse aqui é o cara de Iron Man Esse aqui é o cara de Strong Man Vai de Strong Man Complexão Vou deixar mais para o escuro Sem sujeira Essa cicatriz assim Thundercat Pintura de guerra deixa a mesma Cor também Nariz grandão parecido com o de leão Um pouco mais baixo Um cara mais larga Grande tigre Olha para mim Olha para mim enquanto eu estou falando com você Olha para mim Vamos ver o olho O olho mais parecido com o de tigre Olha esse Já esse Mais baixo assim, perfeito Assim né, pra parecer a pintura de guerra E aí E aí Mais que chudo como eu Vamos ver o cabelo Olha pra mim Olha pra mim Agora sim O cabelo que eu tinha feito outra vez não tem O cabelo é a primeira vez que eu joguei esse jogo do computador Não tá aparecendo Já sim Bigode Perfeito Filho da tempestade Ele é filho da aurora dos X-Men Você com um dos caravans de caravans, Khajiit? O seu tipo sempre parece encontrar problemas Capitão, o que nós devemos fazer? Ele não está na lista Olhe a lista, ele vai para o bloco Com suas ordens, Capitão Eu estou desculpado Eu vou fazer certeza que o seu menino se torne para a outra vez Segue o capitão, prisioneiro Ah, pro vidro azul da mata do mesmo jeito Alfrick, Stormcloak Alguns aqui em Helgen chamam você um herói Mas um herói não usa um poder como a voz Para murder seu rei e usurpar seu trono Você começou essa guerra Colocou Skyrim para o caos E agora o Império vai colocar você E restarar a paz O que é isso? Não é nada Continua Sim, General Tullius Dê-lerem o seu último rei Como nós adoramos a sua alma Aetherius A glória dos VIII divinos Para o amor de Talos,閉ma e vamos fazer isso O que é isso? Não, como você deseja Vamos lá Eu não tenho Deus toda a noite Minus ancestrais estão rirando em mim, Imperials Você pode dizer o mesmo? Tchau Que isso É Andréia? Andréia, é você? Você ouviu isso? Eu disse, próximo, prisoner Ao bloco, prisoner Nice and easy Cacete que eu ia Para me matar, eu tenho que me matar Que tipo de oblivion é isso? Sentires, o que você vê? É Andréia? É Andréia? Andréia, vem comigo ver O que é isso? Batei Não muda 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 É isso? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quero de algo. O que é isso? O que é o lento? O que é o lento? Lento não se arrua, na cidade. Precisamos de movimento agora! Estou dentro da torre. Vamos! Apenas precisamos de... Oi André, tudo bem? Acho que eu estou a fim de falar. Tem que começar ao outro lado. Desculpe pela rua, vamos continuar! Ah sim, lembro aqui. Não! Nós seguiremos quando pudermos! Já é festa junina, pulando fogueira. Não dá pra pegar a tronca. Não dá pra pegar a tronca. Não dá pra pegar a tronca. Ele está me atingindo! Hamid! Hamid! Você precisa chegar aqui! Agora! Tadamor, você está fazendo ótimo! Torral! Não! Todos vão voltar! Tadamor! Ainda vivo, prisioneiro? Tenha perto de mim, se você quiser ficar assim. Runar! Cuidado do garoto! Eu tenho que encontrar o General Tolias e me juntar a defesa! Deus te guia, Hathor! Tadamor, espada! Tadamor! Quero! Que porra foi essa? Pegue-me, Hathor! Ele está me atingindo! O amor de Deus, morre! É você e eu, pessoal! Fique perto! Onde está a tronca? Ficando-me assim muito rápido! Você está me atingindo? Não tem nada que ele matar! O que é o trem? Outa minha parte! Estou a escraver-me, não está nos impedindo! Ok, eu vou dar o trem. Ação, vamos lá! Vamos lá! Com eu, presidente, vamos lá! Pronto, eu vou te cortar! Parece que nós somos os únicos que fizemos, era realmente um dragão? Que nos traz nos últimos tempos? Nós deveríamos continuar indo, vem aqui, deixa eu ver se eu posso pegar esses bindings Esses bindings não vão se cortar Vamos soltar aqui Toma isso aqui Vou tentar me executar Vamos continuar, nada ainda está fora Será que tem um escudo? Vê se tem um escudo aqui Vou pegar essa espada para mim Qual é mais mortal É a mesma coisa Vou pegar um vinho aqui Será que eles tem hidromel? Vamos, aqui Hidromel, olha bem Não tem um lockpick, né? Está aberto, mas está vazio Olha o escuro aqui Ata Imperio Woods Até Imperio Woods Você ouve isso? Estou perto, talvez nós possamos arrependimento Agora você está bem Pegue-se Nós só queremos Não, não, não 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 O que é que o dragão não se derrta, Macy. O que você está fazendo? Precisamos sair da Helgen, agora! Os Imperios têm potência aqui, eles vão precisar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o que você tem! Eu sei o que você pegou, Macy. Eu quero algumas potências, eu posso ir em frente. Vamos lá! E o líder eu segui. A sala de tortura. Deus, eu gostaria que não precisamos. Deus, eu gostaria que não precisamos. Ouça isso? Vamos lá. Vamos lá. Vai! Machista! Ah... Esses colegas aconteceu apenas em tempo. Esses garotos parecem um pouco... É como eu estou entretenendo seus comandantes. Não você nem sabe o que está acontecendo aqui. O dragão está atacando o Algen. Um dragão. Por favor. Não se torne a ele. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? A prisão. Ao lutar pelo outro lado. Aableia Felix. Ouça para ele. Esse aqui sou eu. Esperando pegar o. Novo Xbox. É melhor que se encaixar aqui. Onde estamos na Oblivia? Onde está o caminho? Só dê-me um minuto, deixe-me pensar! Para o que está fora! Não se preocupe! Não se preocupe! Você pode! Seu tipo não tem lugar! 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 Uma coisa que eu pego muito nesse jogo é a flecha! Outro pra cá né Tchau Já tá vindo lá, é árduo Mentira, a espada pesa mais que a armadura O cara que fez isso não entende de cutelaria medieval Nem um pouco Armas eram leves, elas tem que ser leves Agora sim Vamos ver onde isso vai É muita curiosidade nesse jogo, se você sempre quer saber o que tem Mais a frente Opa, dinheiro Tá vendo, foi uma curiosidade boa Aqui é onde ficou o portão né Que eu passei Não Vamos lá Uma coisa pessoal, vou deixar aqui na descrição Os meus produtos, se você tem interesse em facas de qualidade Pra fazer esportes outdoor Você tem que praticar artes marciais Ou simplesmente é um colecionista Um colecionador, colecionista é bom Se você quer ter jogos Eu tenho jogos também, os jogos mais antigos Com memória game, Playstation 1 Jogos para Playstation 3 Jogos para Playstation 3 Para Super Nintendo E peças de carro antigo Se tiver interesse Dê uma olhada no meu link do Mercado Livre Que eu vou deixar abaixo Ah, isso não vai acontecer Eu acho que melhor provarmos aqui Aqui tem as aranhas Beleza, vamos lá O jogo da outra vez lembrei o que tem pra lá Tem nada O jogo da outra vez lembrei o que tem pra lá O jogo da outra vez lembrei o que tem pra lá Quer saber 그럼 Tchando bem Tchando bem Tchando bem Cl women Minha Ele é um coleção Ouaks Ouaks Eu tenho pra lá Essa é a fim Seu Seu Ex Ter In Vir Vou pegar veneno, porque eu pratico ninjutsu, e ninjutsu usa veneno. Vou pegar o vinho, claro. Eu gostaria de não se atingir com ela agora. Eu vou poder ver o vinho. Deve ser um vinho mais molhado. Se você se sente, Marky, você pode tomar esta bota. Eu vou tomar por surpresa. Por favor, eu vou te seguirem. Eu vou te acompanhar com a sua banca. Mas ele não pode matar alguém. Ele não vai te matar. Vamos olhar para você. Tá vendo? E aí não passa aqui Estava começando a me perguntar se nós tínhamos que iríamos. Eu acho que estamos quase fora. Vamos! Parece que ele está fora de boa esta vez. Mas eu não acho que deveríamos ficar por volta para ver se ele vai voltar. E aí não está no lugar. Olha essa vista cara. Um dia ainda vou fazer sports outdoor. Na Noruega ainda. Escute, você deveria ir para a solitude para se juntar com a legião imparcial. Você pode realmente usar alguém como você. Mas se os rebeldes tiveram-se um dragão, o general Tullius é o único que pode lhe parar. É raposa, raposa é sacanagem, mata. Lembra que aparecem os lobos aqui, né? Trocar de arma. Vou tentar isso aqui. Colher florzinhas no bosque. Vê aquele ruínio lá lá. Leak Falls Barrow. Quando eu era um garoto, aquele lugar sempre me dava nightmares. Draugr caindo na monta e caindo pela minha janela na noite. Esse tipo de coisa. Pô, que aquele lugar sempre dava pesadelo pra ele. É um tal de... Lakes Boy ou coisa do tipo. Faz tempo que eu joguei Skyrim, então não lembro esses detalhes assim de novo. Ladrão. Guerreiro. Eu tinha ouvido o guerreiro da outra vez, como ele é um ladrão, Kajit. Para você. Thief, é? Não é tão tarde para pegar o chão. Ladrão. O que eu acho legal do Skyrim também é que dá para alternar. De terceira pessoa para a primeira pessoa. Eu lembro que tinha uns lobos aqui e não vão aparecer pelo jeito. Ah, tá ali, eu vi. Ali em cima, vocês viram? Olha lá. Vem tranquilo, vem tranquilo. As pessoas acham que o lobo era pequeno. Lobo é pequeno? Lobo é grande. Elas associam lobo com cachorro, né? Lobo é maior que pastor alemão. abenço. Já está com a estamina baixa, que nem eu. Que nem eu na vida real. Eu confundo o que é pra correr. O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu vou? Vamos ver o que você quer. Fique com você. Fique com você. Fique com você e ainda não conseguem. Eu não posso te acertar. Eu não vou deixar o céu dentro do meu mundo. Eu não posso te acertar. Uma faca eu com esse fachado, não vou derrubar ele? Mentira! Olha lá, na verdade ele regenera. Matei o ferreiro. Cadê o Impírio? Cadê o Impírio? É, o Argoniana ele se cura muito mais rápido, coincidentemente peguei ele, ele se regenera. Putz, saudade de um gorgonzola, preciso comprar um gorgonzola. Não, ninguém te acredita, mas eu te digo... Eu já vi um dragão! Eu vou forçar minha própria ferreira! Sal sempre foi muito valorizado, né? Hoje em dia é fácil a produção. Sei que muitos de vocês já devem saber, mas... Só a título de curiosidade... Os romanos eram pagos em sal, né? Daí o... O nome salário. Porque sal antigamente era raro. Se bem que o sal de hoje é cheio de iodo, né? Caramba, não deu. Vai dar raro, né? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Você não tem medo de mim, né? Eu vou te fixar bem! Eu queria que eu usasse com ele, mas eu só tenho um mesmo. Ou é assim mesmo? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Tchau Ai caramba, bubi demais Pelo menos eu pei o leve, né? Vou correr aqui O gatinho foi pescar Tchau 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 Ah, tem um lobo caçando ele, pode que ele tá correndo Tchau 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 Ela já tá com o escudo, por isso que não tá o chão Ha ha É minha Vem aqui pra tu ver Vem aqui pra tu ver Se não morre no pau Opa Vou pescar um pouco agora Já cacei A janta tá garantida Caramba, o que foi agora? Caramba, o churraso tá atrás de mim Eu acho que não foi uma boa ideia roubar aquilo Roubar o Bardos Um gigante Um gigante Musta scared them all Bem, isso foi levado Não obrigado a você Não Mas um verdadeiro guerreiro Seria a oportunidade de tomar um gigante Por isso eu estou aqui Com meus irmãos de S.H.I.E.L.D. Um excedente, né? Nunca ouviu de companheiros? Um ordem de guerreiros Nós somos irmãos e irmãs Em honra E nós nos mostramos Para resolver problemas Se a coina é boa Com certeza Preciso de um grupo O que eu mais gosto No Skyrim É que sempre acontece Algo diferente Logo de primeira Aqui tem uma batalha Dessa organização Contra o gigante Eu não me entregaria, né? Eu só estou fazendo isso Para limpar minha barra no jogo Na vida é real Eu não me entregaria É o mesmo Aliás, acho que é a primeira vez Que eu vou preso no Skyrim Já cheguei no nível 70 Jogando No Playstation Eu sei como é que é Caramba Roubar aquele idiota Não foi uma burra Bem, é isso aí pessoal Gostou? Compartilhe 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 O meu português hoje Não está bom Bem, é isso aí pessoal Gostou? Compartilha Se inscreva Curta Dá aquele like É muito importante O seu like Quero saber se você gostou Serve como feedback Também para o canal Comente Quero saber o que você acha Sua opinião é importante E é isso aí Se quiser saber mais Sobre jogos E Airsoft Se inscreva nesse canal Falou